A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos a fazer uma alegria! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! A senhora que é louvada, de glória a Deus, então vamos lá! Obrigado.